Fala meus meteorianos, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Yerick e estou aí trazendo mais um react, dessa vez com o estilo Haikage Naruto, 4ª Sombra do Raio do canal Second Time, vai ser um trap, então espero que vocês gostem, deixa o like, se inscreve no canal e bora pra este vídeo. O Yerick e o Yerick O fato é cago, assim você já sabe, na velocidade, não há quem me pare, rato Sombra do Raio, o Shnove mais rápido, nunca vou ser cansado, forte, choro, minato, teleporte na velocidade, minato, respeito o Yerick O fato é o moleque, não passa de mim, já traga, acha mesmo que consegue, cresce o tal de amateraço, não vejo conjunto fraco, sabe que eu te amasso, ninguém arranque meu braço, deu meu bolso derrotado Na flore na nuvem, se encontra um react, é o culto na nuvem, com velocidade Emanando de volts, emanando de chakra, adivinha aí é quem, que essa vida onde se passa Guarda a sombra do raio, o Shnove mais rápido, nunca vou ser cansado, pode chora minato, teleporte na velocidade É verdade, o Minato usa telepost, não velocidade. Quero ir pra mim, pra me distrair, esquece o que fez aqui, se não quer ouvir, cê pode fugir. Tu aprendeu os irmão, duvidaram do que eu posso fazer. Vou preparar pra tu um jão, te ensinar de novo pra se aprender. Na velocidade eu sou imparável, se duvida terei que te matar. Se mexer com um monte, mato tudo combinado da balaria. Que exame, eu avisei aqui antes, você mexeu com o meu irmão. Eu te mato em instantes, derrubar um renegado é satisfação. Já que quer, tá bom. Vamo, mostra o dom. Aí fi, vamo arrancar a cabeça de outro barão. Guarda a sombra do raio, o shinobi mais rápido. Nunca vou ser cansado, pode chorar Minato. Ele pode na velocidade. Minato respeita o Hakaki. Guarda a sombra do raio, o shinobi mais rápido. Nunca vou ser cansado. Pode chorar Minato. Teleporte na velocidade. Minato respeita o Hakaki. Nunca tinha parado pra pensar nisso, na verdade. Minato não é rápido, ele usa o teleporte. Tem diferença. Minato, o teleporte é um jutsu que faz ele ir pra um outro ponto. Então é diferente de usar a velocidade que o Hakaki usa. Que ele é o ninja mais rápido. Naruto tentou passar ele. Assim. Não sei quem seria mais rápido. Quem seria mais rápido? O Naruto com o Manu Dekyubi? Ou o Hakaki? Achei a pergunta, né? Mas muito da hora, velho. Ficou incrível esse trap aqui. Do quarto Hakaki. Ficou incrível demais. Parabéns aí se é comentário. E vocês, o que vocês acharam? Vocês gostaram? Deixa aí nos comentários então. Deixa o like. Se inscreve no canal. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Falou.